Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse é um exercício que faz parte da nossa série Estuda Mais Responde, que é a série aqui do canal, onde você faz uma pergunta de química pelos comentários e eu respondo ela em uma videoaula assim como essa. Se você também quiser participar dessa série enviando questões de química para a gente, é só você ir até os comentários deste vídeo ou de qualquer outro vídeo do canal Estuda Mais e comentar com a hashtag química. Então vai lá, escreva em um comentário a hashtag química e logo depois escreva a sua questão de química. Assim eu vou pegar a sua questão e resolvê-la em uma videoaula assim como essa. Bom, quem mandou essa questão foi a Valdirene Montessani e diz o seguinte, Foram diluídos 60 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, em água suficiente para formar 400 ml de solução. Qual é a concentração dessa solução em gramas por litro? A concentração que a gente mede em gramas por litro é a concentração comum. Então essa concentração aqui é justamente essa daqui, concentração comum, que tem como fórmula massa do soluto sobre o volume que a gente tem da solução. Como o exercício pede para a gente a concentração comum em gramas por litro, a gente vai precisar que a nossa massa esteja em gramas e o nosso volume esteja em litros. A massa, tudo bem, ela está aqui, 60 gramas. Agora o nosso volume não está em litros, e sim em ml. Então eu vou ter que fazer a conversão. A gente tem que converter de ml para litro. Como fazer isso? A gente divide esse valor por mil e a gente chega no resultado de 0,4 litros. E aí daqui para frente fica fácil, é só a gente fazer uma aplicação da fórmula. Concentração comum é igual a massa de 60 gramas dividido por 0,4 litros. E aqui fazendo a divisão, 60 dividido por 0,4 vai dar 150. Então eu tenho que concentração comum será igual a 150 gramas por litro. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Essa foi a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar um gostei nesse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo.